Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus contou a Abraão sobre o plano. Então, Abraão foi diante de Deus e ofereceu oração de intercessão. Abraão orou. Então, Abraão se aproximou dele e disse, Você vai varrer os justos com os ímpios? E se houver 50 justos na cidade? Você realmente vai varrê-los e não poupar o lugar por causa dos 50 justos nele? Gênesis 18, 23 e 24. Quando olhamos para a oração de Abraão, ele orou de acordo com o caráter de Deus. Ao realizar a justiça, Deus sabia que puniria o iníquo enquanto ele daria salvação ao justo. O Deus da justiça nunca julga os ímpios e os justos da mesma forma. Ele sempre salva os justos. Assim, Abraão se apresentou a este Deus justo e orou. E se houver 50 justos na cidade? Você pode perdoar esta cidade por causa de 50 justos? Então, Deus disse em Gênesis 18, 26. Se eu encontrar 50 justos na cidade de Sodoma, pouparei todo o lugar por causa deles. Deus disse que se apenas 50 justos estivessem na cidade, ele daria misericórdia por todos eles. Os pecadores podem sobreviver por causa dos justos. A Coreia do Norte sempre tenta atacar nosso país, mas podemos sobreviver até agora porque temos mais de 10 milhões de cristãos aqui. Deus salva os incrédulos para o bem desses cristãos. Esta é a lei de Deus que os incrédulos nunca conhecem. Abraão continuou orando. E se o número de justos for 5 a menos de 50? Você vai destruir a cidade inteira por causa de 5 pessoas? Eu não vou destruí-la. E se apenas 40 forem encontrados lá? Pelo bem dos 40, eu não vou fazer isso. Então ele disse, e se apenas 30 puderem ser encontrados lá? Ele respondeu, eu não vou fazer isso se eu encontrar 30 lá. Abraão disse, e se apenas 20 puderem ser encontrados lá? Ele disse, por causa de 20, eu não vou destruí-la. Então ele disse, e se apenas 10 puderem ser encontrados lá? Ele respondeu, por causa de 10, não vou destruí-la. Abraão continuou orando até que o número de justos foi reduzido de 50 para 10. Isso mostra quão fervorosamente Abraão orou. No entanto, mesmo assim, Sodoma e Gomorra não conseguiram escapar do julgamento de Deus. Foi porque suas cidades estavam seriamente corrompidas. Mas a causa principal foi que eles não tinham nem 10 justos. Então eles foram completamente desintegrados. Deus enviou seu filho Jesus para tirar nossos pecados e ser crucificado. Para que possamos ver quão severamente ele julgou os pecados. Deus impiedosamente julgou até seu próprio filho. Assim, Jesus não pôde suportar o julgamento impiedoso de Deus, então ele clamou, meu Deus, meu Deus, por que você me abandonou? Da mesma forma, Deus julgou os pecados severamente. Então, a oração intercessória de Abraão não teve nenhum efeito? Não é verdade. Ainda que Sodoma e Gomorra tinham sido destruídas, a oração intercessória de Abraão teve um efeito definido. Quando Sodoma e Gomorra foram arruinadas, Ló e sua família foram salvos devido à oração de Abraão. Gênesis 19, 29 diz Deus não considerou a fé de Ló, mas respondeu a oração sincera de Abraão. Então, ele salvou a vida de Ló. Tiago 5, 16 diz Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para que você seja curado. A oração de um homem justo é poderosa e eficaz. Portanto, sua oração de intercessão tem um efeito poderoso. Devemos orar por nossos problemas, mas também pelos problemas de outras pessoas. Não devemos poupar esforços para orar por nossa família, parentes, amigos, vizinhos, nosso país, nação e o mundo inteiro. No ano passado, uma irmã em particular de nossa congregação me enviou uma carta. Seu pai foi acometido por um derrame e foi operado e estava na unidade de terapia intensiva. Seu inchaço cerebral cresceu, então ele estava em estado crítico. O hospital do pai dela ficava em Ruangiu. Então, pedi a ela que trouxesse o lenço do pai para a oração. Então, ela teve que ficar com o pai dela e não pôde vir, mas a amiga dela trouxe o lenço para mim. Eu coloquei minha mão nele e orei fervorosamente por ele. Naquela época, seu médico disse que ele não sobreviveria até ao fim de uma semana. Mas quando ela colocou o lenço sobre ele e orou, seu pai foi sustentado por um mês e foi estar com o Senhor. Durante esse tempo, toda a família pôde preparar seus corações para sua morte. Então, ela me enviou uma carta de agradecimento. Surpreendentemente, era a mãe de sua amiga que evangelizou esta irmã. A mãe orou, orações de intercessão. Então, sua filha e a amiga de sua filha creram em Jesus. Mais tarde, sua filha fez uma tarefa para trazer um lenço para mim e recebeu uma oração minha e passou a crer em Jesus. Ela ficou impressionada com a graça de Deus. Então, ela serviu como membro do coral no quarto culto. Dessa forma, as orações intercessórias nunca são em vão. Todas as orações em nome de Jesus não cairão no chão, mas sempre recebem respostas de Deus. Às vezes, nossas orações não são respondidas imediatamente. Mas, se nossas orações estão acumuladas no céu, no tempo de Deus, Ele trabalhará de acordo com nossas orações. Portanto, você deve saber que sua oração fervorosa pode realizar grandes obras. Então, você deve orar mais por sua família, vizinhos, país e nação. Hoje, este mundo transborda de injustiça e maldade. Mas Deus não julga de uma vez, porque Ele dá a chance de se arrepender. O Salmo 103, 8 diz O Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor. Deus é compassivo e gracioso e tardio em irar-se, para não nos julgar assim que pecamos. No entanto, se Ele continua avisando, mas nos recusamos a ouvi-lo e nossos pecados chegarem ao limite, Ele julgará naquele dia. Quando os pecados de Sodoma e Gomorra chegaram ao céu, Deus decidiu julgá-los. Agora, o Espírito Santo está procurando por pessoas que precisam de cura? Agora, bem aqui, o Espírito Santo nos pede para orar por cura? Se você está em casa ou em alguma reunião, o Espírito Santo pede para você orar agora. Coloque a mão no lugar dolorido. Deus Pai, o Espírito Santo nos pede para colocar nossa mão em lugares feridos. Agora, aqueles que têm doença no fígado, coloquem a mão sobre ele. Aqueles que têm doença no estômago, coloquem a mão sobre ele. Quem tem problemas nas costas, coloque a mão sobre ela. Quem não pode ver, coloque a mão nos olhos. Os surdos, coloquem as mãos nos ouvidos. Aqueles que têm algum problema digestivo, coloquem a mão na barriga. Quem tem algum problema na perna, coloquem a mão sobre ela. Todo o teu povo coloca a mão em seu lugar ferido e olha para ti agora. Senhor, por favor, manifeste-se pelo Espírito Santo e cure todos eles. Agora mesmo, que os milagres os ajudem. Vocês, demônios, nossos inimigos, vocês trazem todos esses pecados e doenças. Vão embora agora mesmo. Vá embora. Vá embora. Vá embora. Toda a igreja seja curada da doença. Agora mesmo, seja curado da doença. Deus Pai, por favor, cure todos os doentes em nome de Jesus Cristo. Ajude-nos a ter milagres. Em nome de Jesus, eu abençoo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você que ouviu esta palavra, talvez foi a primeira vez. Você foi muito abençoado com esta palavra, não foi? Então eu te convido para que você se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações. Para que você possa receber os vídeos, as palavras que postamos todos os dias. Deixe também o seu like. E não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Amém.